Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e tô começando aqui antes da corrida, só pra mostrar algumas coisinhas a respeito da minha configuração. No último vídeo gravado com o Oculus Rift, eu disse que o R-Factor 2 tava muito pesado, então eu vou mostrar como que tá a minha configuração agora e vamos ver qual vai ser a performance dele no jogo. Eu não mexi nada desde que eu, eu não testei o jogo desde que eu mexi na configuração, depois eu coloco um print na tela também da minha configuração do menu inicial do R-Factor 2 sem ser o menu do jogo, aquele menuzinho que tem pra escolher anti-aliês em filtros de pós-processamento e umas coisinhas a mais que tem disponível antes de começar o jogo, beleza? Então eu vou colocar o Oculus Rift aqui, vocês focam na tela aí e daqui a pouquinho a gente já vai pro jogo. Bom, vamos lá, eu tô, eu vou em Options aqui e aqui a gente já consegue ver o display, tudo que eu tô usando, ó, então geralmente eu colocava tudo no Full, sem problema nenhum e corria travado a 60 quadros por segundo por opção minha, mas se eu pudesse, se eu quisesse, eu podia deixar que pelo menos, tirando na largada ali, ele chegava a 80, 90 quadros por segundo tranquilamente. Não é mais o caso agora. Vamos na pista de Imola, mas vamos... Vamos com a pista de Imola de 1972. Bom, então vamos com o carrinho mais potente aqui, vamos com o P052. Ó, uma cor bem legal essa aqui. E a pista vai ser, que nem tá aqui, Imola 1972. Estamos com 20 carros na pista. E as configurações gráficas são aquelas ali que vocês viram. Bom, vamos lá, vamos usar o gravador ali do próprio jogo, porque se eu não usar ele, o jogo trava. Depois de 10 horas eu fui descobrir isso. Mas por enquanto, nenhum problema do jogo. Lembrando que meu computador tá com problema no HD. Tem um problema sério no... Que talvez seja o responsável por dar esses stutterings que vocês veem às vezes. Mas é um problema diferente do que eu tinha observado com o Fórmula V e Guaporé. E aparentemente o jogo tá bem melhor com essas opções gráficas que eu coloquei aqui. Tá esquisito. Talvez seja porque eu esteja gravando junto. Eu tô gravando o jogo e os arquivos estão sendo gravados no mesmo HD aonde tá instalado o automobilista. Então talvez seja esse o problema. Vamos ver até onde eu consigo ir aqui com esse stuttering estranho. Mas de qualquer forma, eu desconfio que isso não seja o problema do jogo e sim do meu HD, tá? É uma situação um pouco diferente. Nada aqui. Talvez esse stutterinho bem na... Bem na curva é sacanagem. Eu não sei se eu tô com o tanque muito cheio ou se eu tô com uma configuração muito... Com muito downforce, mas eu sinto que meu carro tá lento na reta. Bom, primeira volta completada, por enquanto bastante tranquila. Eu vou ter que trocar esse HD, cara. Ele tá muito ruim. Eu vou ter que trocar esse HD, cara. Ele tá muito ruim. Agora, volta dois minutos, três segundos. O bom é que a gente consegue... Eu vou falar que o bom é que a gente consegue olhar pro painel. Eu esqueci de que tinha que olhar pra frente também. Computador é uma coisa, né? Uma pecinha começa a dar problema, cara. Vai tudo de uma vez. Dois anos atrás, dois anos e meio atrás, eu tive problema com a minha 1060... Não, eu tive problema com a minha antiga 7800Ti. Eu nem lembro mais, cara. Acho que era 780Ti. Uma placa parruda da... Da... Eu nem lembro mais que empresa que fazia. Aquelas cotas. Depois, eu troquei pela 1060, uma plaquinha linda, pequenininha, bonitinha... Fria. E aí, eu tô com a 1080 agora, que ela é bem mais quente. A placa grandona, bem mais quente. Só que ela é bem parruda, né? Ela aguenta bastante o tranco. E aí, eu tô com o outro lado. Cara, se não fossem esses problemas de stuttering, que inclusive eu acho que eles diminuíram em intensidade na última volta. Foi só falar. Não sei se diminuíram. Mas se não fossem esses problemas, eu estaria travado a 45. Travado a 45 quadros, que nem parece que tá ali, ó. Não é ruim, pode parecer ruim pra quem joga 60, mas não é ruim no Oculus Rift. Porque ele tá duplicando os frames. Então, dá, entre aspas, uma sensação de 90 quadros por segundo. Eu não sei o nome técnico pra isso. Não é o ideal, não é igual correr a 90 quadros... Não é igual correr a 90 quadros por segundo. Quem fala que é, ou tem a sorte de não perceber e às vezes eu não percebo. Teve algum tempo que eu falei já que eu não percebia, mas depois eu comecei a ficar um pouco mais sensível contra isso. Flickering horrível no televisor, olha. Mas é melhor que os 45 em si. Então assim... Como eu tô gravando o jogo enquanto eu corro, enquanto eu uso o Oculus Rift, eu me satisfaço com 45 travado. Mas tem que ser 45 travado, não pode ser... 45, caindo pra 40, pra 35, porque aí fica horrível, horrível. Cara, eu não sei. Eu tô com muita gasolina, ou eu tô com muita gasolina, ou meu carro tá com... com muita asa, porque o acelerador eu sei que tá em normal, lá embaixo. Você fica pra trás, nas retas. O carrinho tá bem gostoso de pilotar, eu tô achando ele até mais fácil de pilotar... do que... Ai, 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 ai! Foi só falar. Até mais fácil de pilotar do que era no... no automobilista. Ele tá mais... mais de boas nas frenagens. Ele é bem arisco. É uma delícia, é uma combinação potência... aderência, estabilidade bem legal, é bem equilibrado nesse sentido. Só acho que os freios dele... são meio... frontais demais. com o acelerador no nariz. Ah, então... o ideal seria passar um pouco esses freios pra trás, pra... não travar tanto as rodas assim. Mas deixa o carro mais estável, né? Freio traseiro demais, ele é bem eficiente. Ui... Tem que sair bem... bem veloz aqui. Freios traseiros são bem eficientes, mas... fazem o carro sair de traseira nas curvas. Naquela... naquela frenagem ali que o carro já vem descida, a tendência desse carro aqui de... de travar as rodas da frente fica mais acentuada ainda. Ótima volta já, passou rápido. Então, pessoal, assim... impressão que eu tive agora aqui com essa combinação. Melhorou... a... os frame rates melhoraram de fato. Tem esses stutterings acontecendo, mas isso eu tenho certeza que é por conta do meu computador, do meu hardware. Frenagem bem tranquilinha aqui. Só pra eu poder... não passar tanta vergonha assim com vocês. mas... esses stutterings que ocorrem... isso aqui eu acho que é do meu computador, não preciso dar um jeito nisso. De qualquer forma, quando o jogo está rodando como ele deveria, quando o meu computador não está fazendo... nenhuma bobeira... eu acho que está tudo normal. Não está tudo normal não, mas pelo menos a performance está melhor do que em Guaporé, com o Fórmula V. olha aí... olha aí... totalmente abaixo aqui... Está em 45 quadros por segundo de média, fica variando ali, mas aí é tranquilo. Uma variaçãozinha de décimos. Essa... desincronizada, parece o Assassin's Creed desincronizando. Essa desincronização fica muito ruim. Mas... de modo geral, quando o jogo está normal, quando o meu HD não está fazendo nenhuma bobeira, parece que as coisas estão bem mais estáveis. E essa pista lá parece ser bem pesada, porque essas árvores aqui, nessa engine, deixam o jogo bastante pesado. Então, se seguir os padrões antigos dos jogos de antes que usavam essa engine, eu sei que as árvores deixam o jogo bastante pesado. Senhores, vou encostar aqui... Ah... Espero... Espera aí... Ah... Espero que tenham gostado do vídeo. Ó... Performance em 44.8, 45... Ela... Ele está bem estável. Eu só preciso tentar resolver essa questão do meu HD, que está deixando o jogo meio esquisito. De modo geral, de resto, não tem nada que eu possa reclamar. Colocando... Ah... Colocando os gráficos no médio, eu acho que resolveu o problema da estabilidade da... Pra manter o quadro numa taxa razoável. Infelizmente, a tá... O preço a se pagar é um pouquinho alto, né? O jogo fica um pouco mais feio. Ainda mais que dá pra saber que esse conteúdo aí não foi feito... Desfocou? É que esse conteúdo não foi feito pro... Pro R Factor 2, foi feito pro automobilista porque a... Os... Os shaders... São bem... Bem primários. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa like, comenta, compartilha as experiências de vocês aí. Uh... Tava de boné. Compartilha as experiências de vocês. Vê o que vocês acham. Se vocês estão tendo algum tipo de problema semelhante. Deixa assim, ó. Aí vocês ficam vendo alguma coisa decente e não meu... Não vou falar o nome pra não ser desmotivado. Pra não ser desmonetizado. É... Se vocês estão vendo alguma... Se vocês estão tendo algum problema semelhante, quais as soluções que vocês estão encontrando também. Beleza? Então é isso aí, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.